Os bastidores da polêmica que sacode o Brasil há duas semanas. A cápsula desenvolvida por brasileiros, que seria capaz de curar o câncer. Afinal, por que as pesquisas sobre algo tão importante estão praticamente paradas há mais de 20 anos? O Domingo Espetacular traz revelações que explicam por que essa cápsula do câncer pode se tornar um verdadeiro escândalo. Um campus universitário que se transformou numa espécie de ponto de peregrinação para familiares de pessoas com câncer do Brasil inteiro. Eu vim para o Brasil, salvou a vida do meu filho. A esperança derradeira dessas pessoas é a mesma. Uma cápsula azul e branca distribuída pela universidade. O André é um dos pacientes que demonstraram melhora significativa depois de usar a substância. Ele começou a tomar as cápsulas há mais ou menos 50 dias e desde então a família conta que ele está muito mais ativo. Recuperou parte dos movimentos do lado direito que ele tinha perdido por causa do tumor. E tudo isso fica muito mais claro com o resultado dos exames. Este laudo revela que o tumor no cérebro de André tinha 3,8 centímetros de tamanho em agosto deste ano. Depois de 20 dias tomando a substância, um novo exame mostrou uma redução impressionante. O tumor diminuiu para 1,7 centímetro, menos da metade do tamanho original. Você vê, hoje ele está bem, está brincando no tablet, está vendo? André já tinha passado por seis cirurgias na cabeça e os médicos não viam mais alternativas de tratamento. O pai comemora a diminuição do tumor. O mais importante é que ele dá sinais de não estar vascularizado. O que é isso? Ah, tá. Não está sendo alimentado, né? É, então assim, dá sinais de que está morto. Assim como André, vários pacientes relatam melhoras com a substância na internet. Por outro lado, autoridades e a comunidade científica demonstram preocupação com a falta de testes que comprovem a eficácia com segurança. No centro dessa polêmica está o Instituto de Química da Universidade de São Paulo, a USP, aqui em São Carlos, no interior paulista. Neste laboratório foi sintetizada a substância fosfoetanolamina, pesquisada há 23 anos e agora responsável pela desconfiança de uns e pela esperança de outros. A fosfoetanolamina, também conhecida apenas como fósfo, é uma substância natural do corpo humano. Em laboratório, os pesquisadores conseguiram fabricar o composto sintético, que combina uma substância comum em xampus de cabelo com o ácido fosfórico, que é um conservante de alimentos. Segundo os cientistas, a fosfo atua em conjunto com as defesas do corpo. Ela age como um sinalizador, que deixa as células cancerosas mais visíveis para o organismo combatê-las. O pai da fosfoetanolamina, o químico da USP, Gilberto Quieres, explica que as cápsulas eram distribuídas de graça, informalmente, há mais de 20 anos. Nos últimos anos, nós estávamos fazendo 50 mil cápsulas por mês. Isso daria um volume aí de 800 a mil pessoas por mês. Segundo o professor, cada cápsula custa cerca de 10 centavos. A substância ainda não foi testada em pacientes, de acordo com as exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Por isso, não tem registro e não pode ser considerada um medicamento. Com base nesse motivo, a USP suspendeu a entrega das cápsulas após a aposentadoria do criador da substância. Agora, só conseguem as cápsulas os pacientes que entram na justiça. Os tribunais já determinaram a entrega da fosfo a cerca de 800 pessoas. Este advogado de São Carlos tem atendido dezenas de clientes por dia interessados na substância. A procura é muito grande no Brasil todo. Até exterior a gente tem ligações. Manuela diz que tem uma liminar judicial e mesmo assim não conseguiu as cápsulas. Ela conta que está há seis dias na porta do prédio administrativo do Instituto de Química, em busca de uma alternativa para o marido de 60 anos. Carlos fez de tudo para combater o câncer, mas a doença se espalhou e atingiu órgãos vitais, como pulmão e cérebro. A minha única esperança é a fosfo. Não tem jeito. Eu larguei tudo lá, ele doente, criança, tudo, para tentar alguma coisa aqui. Em algum momento ele já usou a fosfo e talonamina? Ele nunca usou. A USP afirma que não tem capacidade para produzir a substância em larga escala. E com tantas pessoas à procura das cápsulas, a universidade passou a fazer a entrega apenas para quem tem ordem judicial e pelo correio. Este oncologista critica o posicionamento da justiça brasileira. O que é o responsável se alguém tiver um problema grave com a droga? O juiz? O supremo? Quem? Então não é assim que se faz. O criador da substância diz que sempre desejou realizar as próximas etapas da pesquisa. O professor Gilberto conta que chegou a firmar um convênio com o Hospital Amaral Carvalho de Jaú, no interior de São Paulo. Era um convênio que nós tínhamos. Está registrado isso. E o mais interessante, não entendi por quê. Toda vez que o hospital é consultado, ele nega. No início da semana, o Hospital Amaral Carvalho negou em nota a existência de uma parceria para a pesquisa de fosfo etanolamina. O hospital afirma que em 1996 foi firmado o convênio com a USP de cooperação científica para estudo de outras substâncias, que não tem relação com a fosfo etanolamina. O Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade a um documento do Ministério da Saúde de 1995. Ele revela que o governo aprovou um pedido de estudo de novas drogas para tratamento de câncer no Hospital Amaral Carvalho. Um outro documento revela que sete meses depois, o convênio com o hospital foi aprovado pela unanimidade dos membros presentes em reunião na USP. E mais, a fosfo etanolamina foi mencionada em um laudo de toxicidade da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, como sendo o produto do Hospital Amaral Carvalho. O resultado do teste, feito em ratos fêmeas, demonstrou que a substância não é tóxica. Por telefone, o superintendente do hospital, Antônio Cesarino Navarro, deu explicações. Isso, o convênio foi confirmado, foi em 95, 96, não me deu. Agora, o convênio foi feito, mas não foi executado, porque não há pesquisa nenhum que essas pesquisas clínicas tenham sido realizadas e os efeitos de determinadas substâncias sobre os pacientes. Então, não há registro sobre essa. Tem alguma possibilidade de os médicos do hospital terem distribuído ou sugerido para os pacientes, informalmente, que eles buscassem a substância na USP? Olha, tem que ver, só não tenho como dizer. Eu acho que, quer dizer, nós temos um grupo de 150 médicos, 200 médicos. Se não houve isso, não é de conhecimento, é de conhecimento. Nossa produção procurou a USP, que não comentou o assunto. Sem os testes clínicos formais, restaram os relatos de pacientes. Então, esse bracinho aqui, por exemplo, que ele já está levantando, ele não mexia? Era totalmente paradinho. Ele não, totalmente malinho. Está vendo? E ele não fazia isso? Nada, nada, nada. Era totalmente pléia, espalandinho, o braço dele. Tanto o braço quanto o perno. Aqui, olha. Olha só. O que acontece é que esses pacientes te trazem o retorno, apesar de desconhecer, de não ter a prática do médico. Ele disse, olha, meu exame está aqui e aqui está dizendo que eu não tenho mais nada. Isso eu ouvi centenas de vezes. A fisioterapeuta Thalita estava com o casamento marcado, quando descobriu um câncer de mama. Precisou retirar o seio direito. E o próximo passo seriam oito sessões de quimioterapia. E eu falei, mas poxa, eu não estou curada? Ah, tá, mas precisa de oito para prevenção. Para impedir uma volta do tumor, uma recidiva. E aí isso me deixou muito, muito triste. Thalita preferiu pesquisar alternativas. E tomou uma decisão polêmica. Substituiu a quimioterapia por dois anos de tratamento com a fosfoetanolamina. E me sentia viva mesmo, tanto é que aí eu falei, bom, agora eu vou remarcar meu casamento. Poxa, eu não vou fazer quimio, eu não vou perder o cabelo. E eu voltava no meu médico, em Ribeirão Preto, e ele se espantava. Toda vez que ele me via entrando na sala dele, ele falava, nossa, Thalita, você está ótima? Ele falava, estou, estou ótima. Ele ainda tomando aquele medicamento? Eu falava, ainda, ainda estou lá. A fisioterapeuta se casou, teve uma filha. Hoje, seis anos depois, ela ainda faz exames de rotina. E já pode se dizer curada. O oncologista Antônio Buzayde pondera. Em casos como o de Thalita, é bem provável que apenas a cirurgia já tenha sido suficiente para curar a doença. Qual é a chance dessa senhora, sem fosfoetanolamina, sem nada, curar com a cirurgia? Aproximadamente 80%. Vamos admitir que ela estivesse tomando a busamicina, feita pelo doutor Buzayde. Eu vou dizer que foi a busamicina que fez bem na ela. Para a Tereza, a fórmula do professor Gilberto não funcionou. Ela tem um câncer agressivo, que já havia se espalhado pelo corpo quando ela começou a consumir as cápsulas. Eu a tomei por 60 dias e não tive resultados. Assim como também não tive resultados com as quimioterapias aprovadas pela Anvisa e não houveram melhoras. Então, tanto a fosfo como as químios, para mim não deu resultado. Apesar disso, Tereza não descarta as cápsulas que sobraram. Se eu melhorar da imunidade, assim que eu melhorar da imunidade, eu penso em voltar a experimentar a fosfo, sim. Porque são centenas de relatos de cura e sem efeitos colaterais. Pela internet, o Domingo Espetacular conversou com o único médico da equipe do professor Gilberto. Renato Meneghello testou a substância em células humanas e em ratos. Ele reconhece que o composto pode não funcionar para determinados tipos de câncer. O câncer não é uma doença. O câncer são inúmeras doenças, tá? Que são interligadas, transformando-se em uma só. Ah, quais são os tumores? Como ele age? Como ele não age? Por que ele age? Qual que é mais forte? Qual que é menos forte? Como tem que estar o sistema imune da pessoa? Em que situação ela tem que estar? Eu preciso fazer o teste clínico. Nós imploramos para fazer os testes clínicos. Na semana passada, a Anvisa informou que não recebeu qualquer pedido de avaliação para registro desta substância, tampouco o pedido de pesquisa clínica. Mas este registro, publicado no site da agência, exibe a agenda do então diretor Dirceu Barbano. No dia 26 de janeiro de 2010, ele teria uma reunião com o professor Gilberto. A pauta? Pesquisa clínica. Tratamento para o câncer. Na sede da Anvisa, em Brasília. Esta semana, a assessoria de imprensa da Anvisa reconheceu a existência da reunião. Mas informou que o encontro com o diretor não dispensa de nenhuma forma o protocolo formal com pedido de pesquisa clínica ou registro de medicamento. Esses documentos, obtidos com exclusividade, mostram ainda que a equipe do professor Gilberto também buscou apoio da Fundação Oswaldo Cruz, mais conhecida como Fiocruz. Trata-se de uma das mais importantes instituições de pesquisa da América Latina, ligada ao Ministério da Saúde. A reunião, realizada em novembro de 2013, contou até com representantes da Anvisa e do Ministério do Planejamento. Dois meses depois, a Fiocruz enviou um e-mail em que afirmou ter interesse em realizar a produção pública da fosfoetanolamina. E ainda disse, abre aspas, os resultados disponibilizados até o momento indicam que o produto poderá vir a ser um importante medicamento utilizado no tratamento do câncer. Fecha aspas. O acordo só não seguiu adiante por causa do que estava escrito logo a seguir no e-mail. A Fiocruz pedia que os pesquisadores cedessem a patente do composto e que assinassem um acordo de sigilo. Se ele vai pedir a patente do composto, onde mais nós entramos no resto da pesquisa? É tomar a patente para vocês e acabou o nosso trabalho? E eu joguei 15 anos da minha vida fora e o Gilberto jogou 20 anos da vida dele fora? É meio complicado. Não que a gente não queira dar... Nós não estamos querendo lucrar em cima do desespero e da dor do ser humano. Nós estamos querendo ter certeza de que se funciona, isso vai ser veiculado para a população e ele seja gatuito. O Domingo Espetacular também teve acesso a receituários em que médicos particulares e da Rede Pública de Saúde de São Paulo prescrevem a pacientes a fosfoetanolamina criada pela USP de São Carlos. Dois documentos chamam a atenção. Foram escritos por um médico do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, um dos mais renomados do país. Nesses documentos, o médico encaminha pacientes com câncer ao doutor Gilberto em São Carlos e agradece a costumeira gentileza e atenção. Em nota, o Hospital Sírio-Libanês reconhece que no processo da assistência médica é possível que os pacientes demandem tratamentos alternativos. Diante de tamanha polêmica criada pela fosfoetanolamina, o deputado estadual Rafael Silva, que é deficiente visual, propôs a criação de uma comissão parlamentar de inquérito em São Paulo. Ele exibiu na Assembleia Legislativa uma reportagem do Domingo Espetacular e conquistou o apoio necessário para a instauração da CPI. Todas as autoridades têm conhecimento do poder desse composto e se realmente não atuaram no sentido de provar isso tudo é porque eles se curvaram diante dos interesses, talvez, escusos de alguns empresários. Este defensor público federal entrou com uma ação civil pública para exigir o início imediato dos testes que faltam e pediu a liberação da substância, mesmo sem registro na Anvisa, para todos os pacientes em fase terminal de câncer. Essa ação da Justiça é considerada a única alternativa para a dona Gladys, de 75 anos. A aposentada mora em Porto Velho, Rondônia. Viajou três dias de ônibus, sozinha, até São Carlos, na esperança de voltar para casa com o que considera a última chance do filho. Eu não tenho dinheiro, senhora, sou salariada, eu ganho um salário mínimo, eu emprestei dinheiro para chegar aqui. O aviso na porta revela que o esforço de dona Gladys foi em vão, pelo menos por enquanto. Eu mando um calmante para chegar aqui. Aí chega aqui, tem até guarda que não me deixa entrar, isso é isso. Isso se faz, não. Não tem que fazer isso com a gente, não. Não tem que fazer.